Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu trouxe aqui um vídeo bem divertido pra vocês aqui do canal do Brenner. E vocês sabem que sempre que eu pego essa câmera aqui é pra fazer uma trollagem. Na verdade, o vídeo de hoje nem é uma trollagem assim, tá, gente? É uma trollagem bem de boa e tranquilo hoje. Pra quem não sabe, o Brenner não está em casa hoje. Ele está lá na Elo House, inclusive. E, inclusive, eu vi que vocês adoraram o vídeo que eu era a nova integrante da Elo House, hein? Fiquem de olho aqui no canal do Brenner que pode sair alguma coisa aí pra vocês, hein? Mas, enfim, gente, no vídeo de hoje eu vou simplesmente... Eu vou simplesmente falar pro Brenner que a gente tem uma nova integrante na família. Sim, gente, mais um, Natália, mais um. Mas dessa vez nem é cachorro. Os meus filhos estão aqui, gente. Inclusive, o Mike foi lá pra dentro. Mike, vem, filho! E hoje o vídeo não é comigo, galera. Não é comigo e nem com meu irmão. Olha o desespero dele, gente. Olha como que fica aqui a varanda deles. Toda bagunçada. Mas, enfim, né, gente? Voltando ao intuito do vídeo. Que é fazer uma trollagem com o Brenner. Que não vai ser tanto uma trollagem. Falando que a gente tem um novo integrante na família. E, gente, a gente realmente tem. Se você está ansioso pra ver o novo integrante, eu só vou mostrar se você deixar o like. Tô esperando vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. Se você estiver assistindo pela TV, fala pra sua mãe, pro seu pai, para tudo e vir aqui deixar o like. E aí, depois, eu mostro pra vocês quem que é a nova integrante do canal. Já tem um spoiler. Mas, antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Combinado? Gente, vamos lá. Chega de enrolação. E a nova integrante aqui da família, né? É simplesmente a minha irmãzinha adotiva. Oi, gente. Como que você chama? Malu. Gente, ela chama Malu. Ela é uma princesa. Quantos anos você tem, Malu? Quatro. E você gostou já dos cachorros, né? Meu Deus, ele tá comendo seu... Gente, o Teddy tá comendo o cabelo da Malu. O Teddy e o Mike amaram a Malu, né, Malu? Amaram eu. E esse daqui gosta de lamber a minha cara. Ele gosta, né? Deixa eu te falar, é a primeira vez que você vem aqui? Sim, é a primeira vez. Eu nunca vim aqui. E você conhece o Brenner? Sim, eu já vi ele pelo canal. Pelo canal, mas pessoalmente não, né? Não. Agora eu vou conhecer. Eu sou a fã dele. Vocês estão vendo aí que ela meio que não conhece o Brenner. Ela não lembra, mas o Brenner já foi numa festinha de aniversário dela. Mas, enfim, gente. Eu vou simplesmente ligar pro Brenner agora. Ele tá lá na Elo House. E vou falar com ele que temos uma nova integrante na família e que eu não quero saber que ela vai ficar aqui sim. E talvez que ela vai até morar com a gente. Mas, enfim, eu vou ligar agora pro Brenner lá na Elo House. Ele tá lá na Elo House. E vou trollar ele falando que a gente tem uma nova integrante na família. Realmente a gente tem. Se vocês gostarem dela como irmãzinha mais nova, ela vai continuar aqui no canal. A gente vai gravar vários vídeos legais. Só que hoje eu vou trollar o Brenner falando que ela vai morar aqui com a gente. Malu, você ia gostar de morar aqui com a gente? Amar. Você ia amar? Aí, eu ia brincar bastante com o Brenner. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te contar, tá bom? Eu vou simplesmente fazer uma trollagem com o Brenner. Nós duas, combinado? Combinado. Então, toca aqui. Eu vou vestir de peruca pra não saber que ela é maluco. Ai, meu Deus. Eu tenho que mandar uma foto sua do jeitinho que você é pra ele. Pra ele te reconhecer, tá bom? Enfim, gente. Vou esperar a hora que o Brenner estiver mais tranquilo. Que ele me mandar mensagem. Que ele tá mais tranquilo lá na Elo House. E aí, eu volto com vocês e com a trollagem. Galera, seguinte. Vou ligar aqui pro Brenner agora. Literalmente agora. Estou ligando aqui. Já passou algumas horinhas. É porque ele não tava disponível. Amor. Oi, meu bem. Onde você tá? Eu tô aqui na Elo. A gente tá gravando. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma surpresa pra você. Mas eu não sei se você vai gostar. Ai, meu bem. Você pode ver eu chegar em casa? Só que a gente tá gravando. A gente tá no meio aqui no vídeo. Tá, eu vou te falar rápido. Amor. Simplesmente tem uma nova integrante na família. Mas como assim? Uma nova integrante. Não. Como assim? Você pegou outro cachorro, meu bem. Não. Pera que eu vou te explicar. Não é cachorro. Não, amor. Você não pegou um animal diferente. Ele é um coelho. Não. Também não é coelho. Amor, é simplesmente a minha irmãzinha adotiva. Você tá brincando comigo, né? É sério. Ela tá aqui. Quer falar com ela? Como assim, amor? É o quê? É uma tartaruginha? O quê que é isso? Claro que não, né? Pera aí. Fala com ele. Fala assim, oi. Oi, Brenner. Eu vou morar aqui. Oi. Tudo bem? Amor, pega o telefone, por favor. Oi. Amor, o quê que é isso? Amor, ela vai morar aqui com a gente? Quem é ela? Eu conheço ela. Você conhece. Você só não lembra. Amor, como assim ela vai morar com a gente? Eu já até preparei o quarto. Inclusive, a gente não tem mais estúdio. Amor, não é assim que eu sou. Amor, deixa eu falar. Sim, vou, sim, uma coisa, planejar e tudo mais. Sei lá, a gente iria para um outro apartamento maior. Como assim? Do nada. Amor, mas ela é minha irmã. Como assim? Vamos jogar a casa para morar aí. Como assim? Amor, mas ela falou que vai morar? Amor, você sabe que a gente... Amor, a gente usa o apartamento para gravar. Amor, você sabe que é isso? Mas... Pera, pera, pera que ela vai falar com você. Ô, Breno, eu sou a Malu e esqueceu de mim? Não, Malu. Eu lembro de você, tudo bem? Eu trouxe minha mala já. Amor. Amor, olha quem que é isso. Ela vai morar com a gente? Amor, meu Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar de gravar aqui. Eu vou correr para casa, tá? Só para entender a gente ver a situação. Amor, não. Amor. Amor, não. Calma. Meu bem, só um minuto. É trollagem! É trollagem, meu bem. Ai, meu Deus. Mas quem é essa pessoa que está aí com você? É a minha irmãzinha adotiva. Só que ela não vai morar aqui com a gente. É mesmo. Eu vou ficar aqui só um dia, né? É. Eu vou ficar só aqui um dia, Breno. É só para eu gravar um vídeo. Meu Deus do céu. Que susto vocês me deram. Meu bem, tudo bem. Foi um susto, entendeu? Mas você mereceu ser trollado. Eu precisava te trollar. Esse vídeo é para qual canal? Esse vídeo, inclusive, é para o seu canal. Você está brincando, né? Você está me trollando e ainda por cima no meu próprio canal. Claro que é para o seu. É, não estou acreditando. Você, avô, a cada dia que passa você consegue expulsar mais ainda. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou desligar aqui que eu vou continuar o vídeo, entendeu? Você foi trollado. Você acabou de cair numa trollagem. Deixa eu falar comigo. Bom, viu? Tchau. Vou te esperar aqui. Ah, tá, né? Tá bom? Tá bom. Tchau. Vou continuar gravando aqui com a galera da Elo, sabendo que eu fui trollado hoje. Ai, meu bem. Mas foi muito bom. Então tá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Galera, ele caiu super na nossa trollagem. É mesmo. Né, Malu? Toca aqui. Foi muito legal. Galera, mais um vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. É a primeira trollagem aqui do canal do Brenner com a minha irmãzinha mais nova, gente. Pra quem não sabe, ela apareceu lá no meu canal. Eu expliquei tudo pra vocês hoje. Mas enfim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma trollagem que eu trago aqui no canal do Brenner. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá bom? É isso. Vem cá, Malu. Então é isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho